E aí meus amigos, minhas amigas Tubicá, beleza, tranquilo, tudo na paz, tudo bem com vocês? Não precisa saber ou acompanhar o mundo automotivo para saber que os carros da moda, da modinha são os SUVs. Os consumidores de todo o mundo nos últimos anos vêm preferindo os SUVs. A ponto de grandes marcas de luxo, inclusive marcas que sempre fabricaram carros esportivos, estão querendo e já estão investindo nesse segmento. Agora todo carro quer ser SUV. Aí você pensa, você quer entrar num grupo dos jogadores de futebol, só vai entrar no grupo se tiver SUV. O avô do meu amigo que joga carta e dominó na pracinha, ele queria entrar num grupo, mas os senhores de idade lá falam, não, você não tem um SUV, não vai entrar no grupo não. Aí ele foi lá e comprou um SUV para poder entrar no grupo. Hoje em dia está assim, meus amigos. Tem um comercial que foi censurado, esse comercial está até aí no YouTube. É um comercial do Quid. Vocês sabem aí que no lançamento do Quid, ele foi lançado como um mini, um compacto, um pequeno SUV. E tem um comercial que diz bem claro, chegou o seu novo SUV. Ele foi censurado porque ele usou, ou denigriu, ou rebaixou um outro carro na comparação lá do comercial. Bota lá, comercial censurado do Renault Quid que vocês vão ver. Então, todo mundo quer ser SUV agora, hoje em dia. Se você pegar o desenho das criancinhas, faz aí se você tem um sobrinho, um sobrinha, um filho, um filho do amigo, mas filho criança aí, pede ele para desenhar o carro. Ele vai desenhar o carro no formato de um SUV. Vai desenhar, pode ter certeza. Mas, é, vamos lá. No tema de hoje, desse vídeo, eu vou falar de quatro SUV, os mais baratos aí. SUV que, é, para o primeiro estudante. Hoje em dia, o estudante como primeiro carro, classe média alta aí, que o pai vai dar um carro para o filho, dar logo um SUV. Há muito tempo atrás, o meu tio deu um carro para o meu primo quando ele entrou na faculdade. Há muito tempo atrás. Então, o meu tio deu um Fusca para o meu primo poder ir para a faculdade, para não precisar ficar pegando ônibus. Meu primo chorou e não aceitou o Fusca. Entrou na porrada. Entendeu? Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, hoje em dia, os pais aí que gostam de facilitar a vida dos seus filhos, tenho nada contra. Cada um cuida do seu filho, da educação do seu filho, como bem entende. Pode dar um desses quatro SUVs aqui, ó. Você também, que começou a trabalhar agora, quer comprar um primeiro carro. Ah, mas eu quero um SUV. É modinha, né? É modinha. Então, você pode comprar um desses quatro carros aqui como primeiro carro. É um SUV. São carros que eu não teria. Eu não estou indicando, não estou falando nem bem, nem mal desses carros. Desses quatro carros que eu vou falar. Mas eu não teria, porque não é o meu perfil. Ah, você não gosta do SUV? Gosto. Eu teria um SUV. Claro que teria. Mas esses quatro carros aqui não faz o meu tipo. Cada um por seus motivos. Mas são quatro carros. Mais em conta, para você pegar, são quatro carros. Câmbio manual, para você não ficar gastando, em média, 1.800, 1.500 a 2.000 reais a cada 50 ou 70 mil quilômetros para poder trocar o óleo do câmbio. Já que você é um estudante, ganhou o carro do papai, não quer gastar dinheiro. Ou já que é o seu primeiro carro, você não quer gastar dinheiro. Você quer ali o carro que vai te dar o mínimo de manutenção. Eu também não sou e não tenho preconceito contra marcas. Mas, se a marca for X ou Y e ela sofre algum preconceito no mundo automotivo, se essa marca tiver algum carro que me agrade, eu teria, sem problema. Eu não tenho preconceito com marcas. Então, eu vou passar aqui o primeiro carro para você comprar SUV mais em conta. Já que estamos falando de SUV, não podemos deixar de falar do Ford EcoSport. Então, por isso, ele entrou aqui nessa lista. Um Ford EcoSport, essa versão em freestyle, motorzinho 1.6, flex, manual. Está na faixa de média aí, tabela FIP, mais ou menos, entre 64 mil, modelo 2015-16. Esse é o primeiro SUV que eu indico para esse público que eu falei aí no vídeo. Como seu primeiro carro ou um carro que o pai ou a mãe quer te dar de presente, sendo um SUV. Vamos para o outro aqui, Chery Tiggo 2. Esse aqui é o mais barato desses que eu vou citar aqui. A média de preço dele daqui é R$ 38.900. Chery Tiggo 2, R$ 38.900. Vamos para o próximo. Jack T40. Modelo aí, ano 2018, também é 1.5. Ele é 16 válvulas, ele é manual. É um carro que você vai ter espaço o suficiente para levar seus amigos aí na carona da faculdade. É um carro que, como seu primeiro carro, já que é seu primeiro carro, você vai estar no mundo dos SUVs pagando apenas, em média, R$ 59.000 a R$ 60.000. Está ruim? Está não. Vai estar andando de SUV, vai estar aí na modinha, vai estar aí no mundo das celebridades. Vai pegar sua namoradinha e vai dar o rolezinho no shopping de SUV. Vamos para o outro aqui, o outro e último. Duster 1.6, mecânico também, manual. 2015. Esse aqui é o que tem o maior espaço interno. Dependendo da versão, você vai pagar entre R$ 50.000 a R$ 52.000. É um carro que não tem histórico de problema. É um carro robusto, é um carro guerreiro, é um carro uno de escada. Esse duster aqui é pau para toda obra. É um carro aí que você não vai ter problema em relação a ficar passando em buraqueira, quebra-mola, se seu estado, sua cidade aí tem as pistas aí com solo de lua. Então, é isso aí, meus amigos. Esse aí foram os quatro SUVs mais em conta com a manutenção, mais em conta por ser câmbio manual para você ter como primeiro carro, você começando aí no mundo automotivo, você está com a grana apertada. Então, esses são os quatro carros para você adquirir. Isso se você não tiver preconceito com marcas. Porque neguinho vai, ó, fazer bico. Ai, Jack, ai, Sherry, estou fora. É para quem não tem preconceito. Para quem quer um carro, para fazer o corre, para trabalhar, para ir para a faculdade, mas quer estar andando de SUV. Precinho aí, ó, bom. Precinho top. Entendeu? Então, está aí, ó, os quatro carros. E, mudando um pouco de assunto, você aí que é inscrito no canal, ative o sino lá, porque eu estou jogando vídeo aí para vocês darem uma olhada. Já vou para 500 vídeos aí no canal. Canal pequeno, canal humilde. Então, mas tem 500 vídeos aí para vocês verem, para vocês se divertirem aí. Falando tudo sobre carros. Eu não estou jogando filmagens de acelero comparativo com outros carros aí. Não estou jogando filmagem de mostrando carro desamigo, carro desconhecido, como eu fiz algumas vezes aí. E eu vou falar o motivo em outros vídeos. Mas, em breve, quando melhorar o meu tempo, e vocês vão entender no próximo vídeo aí que eu vou soltar para frente, fica ligado o porquê que eu não estou mais postando vídeo de acelero com outro carro, e nem mostrando vídeos de conhecidos e amigos mostrando o carro deles. Mas, em breve, vou voltar aí e vou fortalecer mais nesse canal aqui. Eu vi que eu gosto de fazer o que eu faço. Esse tempo aí que eu estou, já vai para 500 vídeos. Então, quem puder, se inscreva. Quem puder, deixa um like. Recomenda aí no WhatsApp aí para os seus amigos do meu canal. Para quem gosta de carro aí, vamos ajudar o canal a crescer. Que aí eu vou me incentivar a fazer melhores vídeos e vídeos da hora. Fui!